Fala galera, tudo bem? Eu sou o ator Evan Aires, aqui do canal Costurar e Figurinar. Hoje vamos dar início a uma série de 24 vídeos do Para Que Serve. Para Que Serve? Essa quantidade imensa de calcadores. Se você ficou curioso em saber para que serve, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais, que o link estará aqui na descrição deste vídeo. Para Que Serve? Para Que Serve é uma série que eu tenho no Instagram, que no qual eu apresento vários produtos conhecidos e não conhecidos por nós. E não seria diferente quando eu postei lá o Para Que Serve Calcadores, a galera me pediu para poder fazer uma série em vídeos explicando para que serve cada um dos calcadores. Eu tive que ficar umas duas semanas e meia estudando, catalogando, testando cada um desses calcadores para poder fazer a série. Então, eu separei por grupos, para ficar mais fácil, né? Então, de 36 calcadores, mais ou menos, que eu tenho aqui, renderá 24 vídeos neste início. Por quê que eu digo neste início? Porque calcadores têm uma infinidade. Eu tenho esses aqui, então esses aqui serão o início da série. Quando eu for comprando mais calcadores ou recebendo mais calcadores, eu continuarei a série para que serve. Então, inicialmente, teremos 24 vídeos, mas com certeza poderão aumentar. Vamos para o primeiro grupo de hoje? Pronto, galera. Este aqui é o calcador de franja. Ele tem essa haste central bem alta para que possamos utilizar o zig-zag e criarmos as nossas franjas. Bora lá para ver para que serve? Prontinho. Já posicionei o calcador de haste larga na haste de engate rápido. Já verificamos a posição da agulha, se está passando de um lado para o outro, porque é um zig-zag. Agora, vamos costurar. Ah, eu estou utilizando aqui o meu maior ponto de zig-zag na largura meio. Por quê? Porque ele é quase que nem fosse um ponto acetinado. Tem que ficar um zig-zag bem próximo um do outro. Então, as pontadas são bem pertinho uma da outra. Após terminar aqui, esta costura, eu vou mostrar como que ficou o ponto para vocês. E também vou trocar este calcador de franja para o calcador de guia, que eu já demonstrei aqui no para que serve para vocês. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma costura reta neste trabalho. Mas, vamos lá primeiro tirar aqui. Eu vou mostrar como ficou o ponto. Opa, enganchou. Não. Vamos puxar para frente, que desengancha. Isto. Melhor. Agora, cortar o fio aqui. Ah, quem nunca enganchou um fio, não é verdade? Um tecido. Mas, é assim mesmo. Deixa eu mostrar como ficou os pontos para vocês. Este calcador, por causa da classe bem elevada, deixa os pontos bem alto relevo. Olha aqui como eles estão bem alto relevo. Bem alto. Agora, vou mostrar o verso, como que fica no verso. Olha, ele fica bem juntinho do outro. Porque este está na largura meio, né? Então, vamos lá. Isto. Olha aqui, ó. Está vendo? Vou passar a costura aqui com este outro calcador. Deixa eu pegar aqui. Isto. Este aqui, que eu já demonstrei para vocês, que é o calcador de guide com haste larga. Bora lá? Prontinho. Já troquei o calcador. Mas, lembra. Eu estou utilizando este calcador aqui porque eu gosto dele. Mas, você poderia usar o de uso geral. Entendeu? Da sua máquina. Tanto faz. É, porque eu já... Como eu utilizo muito este calcador, já estou utilizando ele. Mas, vamos fazer a pontada. Você escolhe qual lado que você quer fazer a pontada. Se é o de cima ou o de baixo. Eu comecei aqui pelo lado de baixo, porque eu sempre trabalho muito pela esquerda, né? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como ficou. Vamos. Estou tirando aqui todos os fios. Calma lá. Aqui. Viu como que ficou? A pontada foi toda aqui. Agora, vou pegar e cortar todinho até lá na frente. Já cortei todas as pontinhas. Olha como que ficou as franjas. Fica muito legal para adereçar as peças. Agora, eu vou tirar todas essas pontas daqui de trás. Isso. Prontinho. Já tirei as linhas de trás. Dobrei o tecido para poder ficar mais fácil a visualização. Olha como as franjas ficaram perfeitas. Essas franjas eu usaria para adereçar figurinos. E, no Pair to Work, eu faria cílios de bonecas. Não ficariam cílios perfeitos? E, se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, curta, comenta e um beijo grande e tchau, tchau!